Música Dona Filomena é gaúcha e veraneia na praia da Cachoeira do Bom Jesus. Ela acabou de reformar o banheiro e precisa tirar uma dúvida. A minha dúvida é quanto ao banheiro que eu acabei de reformar e tem um espaço vazio. Então eu gostaria de aproveitar esse espaço com uma utilidade e ao mesmo tempo uma decoração que fique bem, um acabamento bonito no banheiro que ficou bem bom. Eu gostei e está faltando essa peça. Oi Filomena, boa pergunta sua. Vou tentar estar te ajudando. E inicialmente, antes da gente começar a responder a tua pergunta, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o espaço, o banheiro em si. O banheiro a gente não pode esquecer que ele é um ambiente úmido, né? Onde a gente tem vapor e esse vapor ele transpira. Então tem que ser materiais que sejam compatíveis com esse uso. Então fibras naturais, tecidos, fica um pouco complicado da gente estar usando. Mas nada impede da gente estar trabalhando com materiais de aze até para aquecer um pouco. Já que no banheiro trabalhamos com cerâmica, mármore, metais. Então inserir materiais que vão aquecer um pouquinho esse ambiente, tá? Uma peça muito interessante seria de um designer brasileiro, né? Uma peça em madeira. E ela serve tanto de apoio de mesa como de banco. Ou até um apoio para uma revista, para te largar uma bolsa, para sentar, para colocar uma sandália. Então acho que essa funcionalidade da peça, ela também é muito interessante e versátil. Outra peça também bem interessante que a gente pode estar usando e hoje está bem alta seria o garden, tá? Que ele é uma peça que você pode estar cansou de usar no banheiro. Tu pode levar para qualquer outro lugar da tua casa, que ele vai estar em alta, vai estar atual. E eles têm os gardens coloridos, que ele também vai dar uma cor, uma vivacidade no teu espaço. Outro material que a gente pode estar usando seria o acrílico, tá? O acrílico também tem boa funcionalidade, fica um uso bem adequado. No caso a gente pode estar trabalhando com a linha do diamante, tá? Que ele já tem um designer próprio. E ele pode ser usado tanto sozinha ou sozinho ou composição com uma ou mais peças. E tem também a linha fetiche, que é uma linha mais feminina, que remete uma linguagem mais feminina, que também caberia, ficaria bem adequado no banheiro. Uma peça mais ousada em si, ela por si só já faz uma diferença em todo espaço. E finalizando, podemos também trabalhar com material em laca, né? Com a bosque, que ela tem a mesma proposta do garden, daquela peça de madeira que foi falado anteriormente, que funciona tanto como apoio para sentar, um apoio de mesa lateral. E ela é feita em laca, que também não tem problema nenhum com relação a... Porque ela não vai estar em contato direto com a umidade. Então a gente pode estar usando e não vai estar problema nenhum. E já é uma peça de design, ficaria bem interessante. Conhecemos o trabalho da Baldanza Iluminação Conceito durante esta reportagem. Fomos até o estúdio dos arquitetos e designers Marlise Noe Bauer e Robson Baldanza conhecer a produção da dupla. A partir daí, surgiu a ideia de fazer uma promoção no Missão Casa e presentear o telespectador com uma luminária exclusiva. Nós encerramos a promoção, a primeira promoção do Missão Casa, porque eu mereço ganhar uma luminária exclusiva. E convidamos o coordenador da TV Com, o Chico Vargas, para escolher a frase. E quem ganhou foi a Cristiane Renata Pinheiro, com a frase Porque quero que minha casa, ao anoitecer, seja iluminada com sofisticação, exibindo bom gosto e promovendo o bem-estar em nosso ambiente familiar. Bom, e nós agradecemos a todos que participaram desta promoção. E fique atento que em breve o Missão Casa vai trazer outra promoção para você. E o Missão Casa fica por aqui em mais uma edição. Te encontro na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. E dê uma passadinha no nosso blog, no clickrbs.com.br Barra Missão Casa, para saber das novidades do setor. Podes enviar um e-mail para nós também, pelo e-mail missãocasa.tvcom.com.br Até a próxima segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho